Legendas por TIAGO ANDERSON O Pokémon Showdown não trava tanto pra ele Quanto trava quando eu tento compartilhar o O Ascension Então Pra não ficar sem vídeo também Também porque eu tava querendo gravar vídeos com o Thomas Então bora lá A gente tem umas equipes aqui que é da zueira Bora lá então É o seguinte Estava eu ontem falando com o Thomas Sobre uma equipe que eu fiz No meu 3S No meu Sun Moon Que não é esta É uma outra Que bate ridiculamente forte querendo ou não E a melhor parte que eu inventei ela Na aula exato Tava na aula A gente ficava naquele intervalo sem fazer atividade E eu comecei a bolar a equipe Só que é muito engraçado porque As partidas que a gente jogou E o Thomas Só deu pra rir Porque É uma equipe muito improvisada querendo ou não Ela é estratégica e improvisada ao mesmo tempo Puts Puts Vem nessa Beleza então bora lá pra primeira luta né Thomas Bora Tá bora lá Bora lá então Pegar uma outra equipe É Que a gente Antes de gravar só pegando mais equipe do mal Tá vamo ver Desse do iGamerBR Só baixar o áudio aqui do jogo Que eu to com medo de ainda ficar maior que a voz do Thomas Pronto É o seguinte Ah Puts cara Mano O time dele vai ser chato É Mega Scissor de certeza Deixa eu até mandar um hello Oh Mega Scissor Eu tenho certeza que é o Mega Scissor cara É aquela certeza absoluta Tá ligado Tá se eu for chutar alguém que ele vai começar Seria ou então o Pelipper Ou então a Tapu Fini Eu não acho que ele começaria com o Muk Cara Não Cara O mais seguro ia começar com a Rue Rue Que ela tem Volt Switch que dá super efetivo na minha parte que poderia entrar É mais estratégico ISSO PEDICT PEDICT muleque Antes de começar a partida o caixa começa dando PEDICT Cara Não acho que ele vai querer ficar na frente Se ele ficar na frente provavelmente ele vai Provavelmente Tá Ele deu Scout Não peguei Burn Adeus Sayonara Sayonara Tá Cara eu só não vou botar o Tyraniter Porque É aquele negócio Tipo pode dar muito errado Tá ligado Porque tipo Ele tem 3 de agua Ainda na equipe Isso sem contar o Scissor Que pode ser que tá na minha frente e me dá uma surra Ah pois é Então cara Estrategicamente falando Eu acho que seria melhor ir com o Motismo Ou então com o Blue Browser É mas acho que o Motismo ainda é mais estratégico ainda É melhor ir com o Motismo na frente É Que a maioria das vezes é água Então é mais fácil de dar perfetivo É Mais fácil também de sei lá Como tá na chuva Se eu precisar Se eu precisar de um Wondro Com o momento vai ser melhor E vem o Muk Tá O Muk Eu tô ligado que o Muk É físico Então o Yoisp Só vou não torcer pra eu acertar Exato Eu nerfei o ataque dele Ele tirou o meu Leftovers Mas isso é de menos Tá O Muk agora que eu sei que ele tem Knock Off Tipo eu podia ir mandar o Bulações pra frente Tá ligado Porque eu não quero perder mais item com ninguém Então Eu vou dar aqui um Volt Switch Pra sair de campo Dar pouco dano nele Mas não é pra dar dano E vou ir pro Blue Browser Que deve tankar o ataque Meu Deus Você viu o que eu acabei de ver Não é mesmo? Ah Genius Muito bom Tá Ele usou Explosion Parabéns colega Meu mano Mano Olha a tipagem Olha essa tipagem Tá Ele tá caindo também Da partida Loucamente Ele tá Caindo A NET Deve tá uma beleza O cara Deve tá gostando Tá Ó Tancou Tanquei Perdão Sumiu Mano Eu tô dizendo que esse bicho aqui é tanque Cara Eu tô dizendo isso Mas as pessoas não me escutam Hum É um Mega Scissor Isso ferra um pouquinho as coisas Ah que diversão Ah que diversão Se ele não me matar agora eu mato ele Ou então não 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 Mas tem 3 turnos de chuva Isso é preocupante pra mim Ué Isso é preocupante É porque tipo É preocupante pra mim porque tipo Eu não posso tocar meu Infernape na frente ainda E meu Infernape era super efetivo nesse Scissor Pode ter Pode ter Cara isso que é chato Quando você pega time de chuva e você tem um fogo na tua equipe Uhum Isso piora pra caramba Oh Será que o cara caiu de novo ou o cara tá Ah Não acho que agora ele deve estar pensando Não acho que ele tinha caído Exato 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 Ah O que que ele pensou Agora sim ele quitou Cara não é isso que ele vai Mano Olha o Blue Blowser cara Eu tô dizendo que ele é um tanque mano Olha só essa criatura Mano Eu tô dizendo Essa equipe é do Hue E Ainda não chegou nem na parte mais zoeira aqui meu Eu acho que ele é ninja né cara Hum Não é Ai Agora vai doer Ah Ixi Não pera aí Qual é o nome desse bicho mesmo Será que é É o Mega Mega? Não acho que é uma Mega Luplani Luplani? Vem cá 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 Me Acho que é assim que escreve Luplani Deixa eu ver Não lembro porque é difícil Eu lembrar todos os nomes É LUPUNI Lupuni É com 2 n Sem Sem tirar Hã? É com 2 n Ai com 2 n Tá Hello Mega Lupani Eu acho que é uma lupani Uma Mega Lupani Eu acho que é Será.. Tá, o time, contra o time deles eu vou precisar de Rocks em campo Mas se for... Deixa eu ver... Qual será que ele vai colocar primeiro? Cara... Não, acho que ele vai tacar a Valkorana de frente ao jogo de cara Isso jamais Vem cá, será que ele vai utilizar aquela mesma estratégia que aquele outro cara fez e colocou o... Como é que é o nome dele? O Ganger? Ah, o Landros Landros É, eu não sei Isso eu não sei Aí tipo, sei lá Caso seja o Landros, eu acho que vou mandar o Maltismo Não, é Lupane, é Mega É Lupane É Mega, é Mega, é Mega Solvo o que eu tô dizendo, é Mega É a Mega Quer postar quantos? Olha aí É Mega Mano, eu tô dizendo... A Mega Lupane fake out, isso é a coisa mais típica do jogo Ainda bem que eu não botei o Maltar Enter lá, cara Eu não sei se ela vai querer ficar na Fane, cara Exato Nossa, ela jogou muito bem agora, cara Ela jogou muito bem, eu quero para embrizar essa guria Nice Ela jogou na Nice mesmo Cara, eu não vou riscar o Infernipe porque eu tapo o Bulo ali é um dos tipos de grama mais danudos que tem, cara Esse tapo ali dá um desgraçento Que ele é tipo o grama que enche o saco É, bem por aí Tá, eu vou atacar a Rui Rui, que ela é defensiva pelos dois lados Exato E eu ainda nerfei um pouco do ataque dele Não senti nada, cara Agora o negócio é dar a Flash Cannon E ver se vai ter super efetivo Eu não sei se vai bater nele Tá, ele claramente não quer descobrir isso Nunca Eu acho que minha melhor escolha é atacar o Motismo Porque eu não quero perder meu Focus Session com o meu Tyre Ender, cara É verdade Tyre Ender Quiver Dance, isso é perigosíssimo Cara, a pior coisa do Volcorona é esse Quiver Dance, cara Ele subiu Meu Deus, mano Ele aumentou demais e matou o Motismo em uma Matou o Motismo em uma e eu sabia o que ele ia fazer, mas, poxa Tá, deixa eu ver, qual a velocidade máxima desse bicho Nossa, mas ele humilha demais, cara Peraí Eu vou ter que torcer por um milagre aqui Você acredita em milagre ou sou você? Ai, eu acredito Então bora Se não for, mano Ó Eu não vou dar a Dragon Dance porque Mesmo se eu levantar eu fico mais lerdo Que ela, no caso E eu vou meter um Stoney Edge Aqui da super efetivo Eu só não posso errar Nossa, eu errei Ó É sério É sério, tipo É aquele negócio tipo O momento que você mais precisa do movimento Ele erra Né? Aqui já é GG Didi Didi Aqui já é Didi Eu preciso ter um gene pra saber que é Didi, tá ligado? Não tem, cara Não tem Esse bicho deve estar com uns 400 de Speed agora São 600 Nossa, só Tá nas mãos do Do Infernape, cara Ele tem que resistir a um golpe E ele tem que matar Mas eu acho que ele deve ter Cara, se ele não tiver Rooster Ele tem algum ataque voador Definitivamente Mano, aí que tá Ele vai ficar na frente Não, ele não vai ficar na frente Ah, tá Hum E não tem muito que eu posso fazer com os Cilandros Também Hum Hum O ruim é que a SPD Defensa dele aumentou Porque Se eu não me engano A SPD Defensa dele aumentou Então Não lembro se o Sandstorm aumenta a defesa Dos caminhos de tipo Terra Tá Eu sei que a Rui Rui vai morrer Foi minha sacada pra sacrifício Porque É o Blue Browser Pra matar esse bicho Se o Blue Browser não matar é GG Tá, é agora Se o Blue Browser não matar é GG Esse cara não é pra gente O cara é... E o cara da Rui Rui brincou comigo Tá, ele deu U-Turn Certo Não sei porque que ele vai botar Provavelmente pro Tapu Bulo Tapu Bulo é... Vai fazer com que... Sei lá Tapu Bulo consegue aguentar meus ataques E é mais rápido E... Exato E dá super efetivo Esse bicho aqui Se não é Life Orb Mano Tá, deixa eu ver Que ataque daria mais forte nesse bicho Dragon Pulse não vai dar? Cara, minha única esperança É que a Aura Sphere Bata a normal... Bata a normal dele Ele deu uma forcinha ali Pra matar Nossa Nossa Por pouco Caramba Mano que bicho chato Veio Queima logo Tá, ele vai morrer pro Record Exato Mas ele GG aqui A não ser que eu dei uma virada muito brusca Vai ter que ser assim... Ah, viradinha Tá ligado Que ela viradinha Tá, ela vai dar Fake Out Só ouvir o que eu tô dizendo Essa é Fake Out Só ouvir o que eu tô dizendo Essa é Fake Out Ela tá querendo humilhar Sabe por que eu sei que ela quer humilhar Sabe por que eu sei que ela quer humilhar? Porque Mega Luplani é mais rápida que Farnip E ela deixou lá só pra... Botei o Lander só pra diminuir meu ataque Meia Nossa, agora tinha que ser um Sweep que é impossível Eu não vou ser mais rápido Porque é um... Tá, eu fui mais rápido, matei Mas agora é que é negócio, sabe? Miracle Tem que ser um Miracle Mas eu não venço por que... Ele ainda tem a... Não, não a Lupani Mas... Claro, tem a Lupani que deve dar uma surra no Greninja aqui Até por que meu Greninja não é Max Speed Esse Greninja aqui, ele é... Zueiro, ele é Damante Por que no 3S eu só conseguia um Greninja Damante Não conseguia um Greninja Timid Ah, eu fiz aqui a equipe que conforme eu tenho no 3S Caraca, mano, você que me humilhar o que, cara? Por que? Ah, não! Por que isso, mano? Ele quer me humilhar? Não, não, é que você não entendeu por que ele quer me humilhar Porque agora você passou a Struggle Ai, que legal É por que... A habilidade do Gengar é tipo... É Cursed Body Se você... O primeiro ataque que você usar nele Você não vai mais poder usar por algum tempo E como eu tô usando o item que ficou preso em um movimento Ele tá se... Ele tá se certificando De que eu não vou conseguir Matar a equipe dele De que eu não vou conseguir Jesus... Ele só me disse pra que eu humilhar tanto Quanta humilhação É... Mas essa aqui é a equipe 3S Foi uma vitória, uma derrota Eu acho que eu jogo mais uma com ela pra ver como é que tá E eu vou pra aquela outra que eu joguei ontem Você lembra, Thomas? A Lotter Equipe Que tá uma zoeira ainda Certo... A equipe dele também tá chatinha, cara Pô, cara... É Mega o que será? Mano... Se eu for chutar... Diria que é Mega Yara Cross Mega Yara Cross tá em UU ultimamente Eu tô ligado que é um Mega Yara Cross Cara... Ou ele tá com o Landorus Como o primeiro Pokémon Pra... Setar a Layer, Spikes e essas coisas no chão Uhum... Ou então ele taca... O Rotom dele Pra certificar Ou então ele taca os Aptons dele Só pra tancar os ataques E é tanque? Os Aptons pode ser tanque Cara, ele desistiu Ele viu que eu tava pensando demais Ele desistiu O cara não tem paciência não? Tô louco Tá difícil hoje Não, hoje tá, cara É... Aquela lá que a gente ia vencer Que o cara desistiu E ai meu Deus, agora ferrou Uhum... Tá... Duas... Eu diria que são as 3 ou 4 probabilidades de entrada Giglet Na verdade Doug Trill Ferrotorn Riatran Ou então tá pro... Tá pro Fini Ao olhar pelo cara Eu diria que ele poderia começar de... 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 Ferrotorn Que é aquele bicho espinhoso, tá ligado? Uhum... Porque... Ele é muito defensivo E ele... Serve pra botar sempre Spikes no campo adversário E eu não quero jogar com Spikes Então eu vou ir de Ferlip Tá... Não, ele botou o Riatran Mas eu consigo levar o Riatran com o Close Combat Não sei se o cara vai querer ficar na frente Exato... Respeita 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 Nicto 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 Ah... Alev... Mano... Você perdeu seu primeiro pouquinho de graça Você toca... Um tipo... Metálico Feito de um lutador Que é um Infernape Que geralmente... É... Choice Band E você ainda me quer Que ele não morra Mano... Ganha... Eu ganha ponto de batalha depois Mas o cara não volta O cara não volta O cara não volta Só o que eu digo O cara não volta Tá... Então foram duas vitórias com essa equipe aqui praticamente Mesmo que tenha sido meio covarde aquela ali né É... As duas últimas Tá... Acho que é essa aqui que a gente brincou ontem né cara Ah... É... Foi essa daí Então bora Essa equipe aqui... É ó... Deu zueirinha Nossa... Mas ele trouxe um time counter esse pá cara O time dele esse pá é counter Tá... Nine Tails... Não acho que entra... Primeiro ou não Seja que ele queira botar... Eu acho que ele vai querer impedir que você atime a chuva Seria mais esperto se ele botasse um Goodra Que Goodra geralmente tem Thunderbolt Tá... Não acho que ele vai começar de Garchomp É... É quase impossível o cara começar de Garchomp Esse Norlox tem probabilidade Pois é Lucario... E... Metagross são uma possibilidade Cara... Como eu não vou precisar de pedras em campo Eu vou ir de... Se bem que tem Garchomp deles Ah... Tá... Eu vou ir... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou ir com flash reverso que qualquer coisa eu troco Tá... Realmente... É uma possibilidade... Ele era uma possibilidade... Eu vou dar um Volt Switch aqui... Que eu não quero ficar na frente desse bicho... Ele provavelmente deve dar um Belly Drum aqui... Ou então deve dar um ataque muito forte... E eu vou mandar o... Gonfreaks... Que é minha melhor opção... Não acho que... Não acho que ele vai tentar atacar... Exato... Ele deu Belly Drum... Parry... Pra ultimar o Gullet... Exato... Mas ele não fica mais rápido que uma Infernape... Isso ele não fica... Nem importa... Ele não fica mais rápido... Ele não tanca o golpe de uma Infernape... Exato... Ah... Ele também não... Ele não tanca... Moleque... Deixa eu só ver quem é mais rápido... Deixa eu ver... Ah não... Eu sou mais rápido... Moleque... Você chola mais... Mano... Eu to dizendo que o Infernape bate forte... É... É o Gonfreakson... Mano... Que louco... Ele... Pelicops... Que que você diz... Será que é... Será que é o Mega? Nao... Esse... Esse dai é o famoso Scarlet Jump... Moleque... E o cara quitou! É... É sério isso? Tá todo mundo quitando hoje mano... Você está louco meu... Não, cara, é... Ó, aqui já deve ter ido Ó, já deu a minha vitória daqui Tá, ou o cara de lá voltou, ou então Vamos ver, tá, ele voltou Não, caraca, ele não é Mano, só tem uma coisa que esse bicho pode ser Se ele não é Scarf, ou então ele é Z-Move Não, ele é Rock Helmet, beleza Tá, agora sim, Nickto Mano, me explica Por que raios a pessoa entra na luta assim Se ela vai lutar Ela perdeu o seu primeiro, mano Oxe Talvez, eu acho que ainda tinha forma de revidar, cara Se pá, se pá tinha forma de revidar Apesar de que, cara Só que a equipe dele tá muito fraca pra lutador e fada, cara A equipe dele tá muito fraca pra lutador e fada, olha só Lutador leva esses três aqui Isso sem contar Nine Tales Que é fraca pra caramba E fada leva os dois aqui O Gorda nem é preciso de uma fada tão forte Isso é uma fada física Ou então alguém físico pra começar a bater nele E leva, tá ligado Nossa, mas Ô mano, pra que desistir?